O impacto da tecnologia é visível nas mais variadas áreas da sociedade e no caso dos mídia, do desporto e do entretenimento, assistimos de facto a uma mudança de formatos, conteúdos e canais gerada pelas novas tecnologias digitais e impulsionada pelas novas plataformas de streaming e video on demand. Um tema que será desenvolvido no debate que se segue, moderado pela jornalista Joana Petis, diretora do Dinheiro Vivo. Olá, bom dia, bem-vindos de volta ao Portugal Digital Summit. Estamos aqui para mais um painel, aqui sobre a digitalização, um bocadinho nos meios de comunicação e no jogo, ao contrário, nos meios de comunicação. E temos connosco para debater este tema a Patrícia Reis, Vice-Presidente de Marketing da HBO Max, em Portugal. Temos o António Mendes, que é Diretor de Conteúdos da RFM e temos também o Ricardo Branquinho, que é Country Manager da Kaizen Gaming. Olá a todos, muito obrigada por se juntarem a nós. E Patrícia, comece por si, o consumo de pay TV cresceu brutalmente e sobretudo nos últimos anos, e tem vindo a intensificar-se este crescimento no primeiro semestre. 94,8% das famílias tinham acesso a canais de TV paga, no fundo é praticamente a população toda. E 33% de um terço já subscreve canais de streaming. Isto, a concorrência obviamente também cresceu, isto é uma mudança de paradigma, as pessoas já não procuram o entretenimento nos canais tradicionais e fizeram este shift, ou há aqui um acumular das duas vertentes do entretenimento. Eu acho que, bom dia em primeiro lugar, obrigada à Sépia pelo convite, na pessoa do Alexandre, obrigada Joana. Eu acho que há espaço ainda para todos e as pessoas obviamente continuam a partilhar o seu tempo disponível entre estes dois tipos de entretenimento. Obviamente que as coisas evoluíram, e isto também tem a ver com a própria evolução digital, que fez com que hoje as pessoas possam escolher o que querem ver, quando querem ver, onde querem ver. E portanto, desse ponto de vista, as plataformas de streaming contribuíram e muito para que isso pudesse acontecer. No entanto, como me referiu, realmente a penetração de pay TV em Portugal é altíssima, eu diria que talvez uma das mais altas do mundo, e isso faz com que, de alguma forma, seja, eu diria que um pouco mais difícil a penetração das plataformas de streaming, porque as pessoas já têm uma oferta de entretenimento grande. No entanto, as plataformas continuam a aparecer, continuam a evoluir, a oferecer cada vez serviços mais completos, entretenimento de maior qualidade. Eu diria mesmo que hoje em dia o grande desafio é conseguir conquistar o tempo disponível das pessoas. As pessoas... Mas existe essa fidelização, precisamente. Ou seja, uma pessoa que adote um canal de pay TV ou de streaming, depois é fiel a esse canal, ou depende exatamente dos conteúdos que lhe apresentam? Eu acho que depende muito dos conteúdos. Eu diria mesmo que nós temos que conquistar as pessoas pelos conteúdos que oferecemos às pessoas. A fidelidade aqui é um termo, eu diria, um pouco relativo, porque a fidelidade é quanto tempo? É um mês? Um ano? Obviamente que o nosso objetivo, enquanto plataforma, é conseguirmos reter as pessoas no máximo tempo possível, e para isso aquilo que fazemos é oferecer conteúdos que sejam do seu agrado e que elas queiram ver, que queiram ver cada semana, que queiram ver cada dia, quando têm tempo, quando estão disponíveis para o fazer. Portanto, essa fidelidade existe, mas eu acho que existe uma fidelidade mais do que à plataforma, aos conteúdos que cada plataforma transmite. E isso nota-se, nós notamos isso na HBO Max todos os dias, sabemos que quando temos conteúdos com alguma relevância, as pessoas ficam, e ficam durante mais tempo, e o nosso objetivo é reter esses clientes, e portanto aquilo que fazemos é tentar oferecer a essas pessoas que veem um determinado conteúdo e que gostam desse conteúdo, oferecer-lhes a seguir outras opções de conteúdo para que continuem fiéis à plataforma. E isso significa que tem que haver uma mudança de foco para estar sempre a responder àquilo que as pessoas vão querer aderir e portanto ver um bocadinho, ok, se as pessoas gostaram desta série, se aderiram mais pessoas à HBO por causa desta série ou deste tipo de séries, vamos apostar mais nestas ou... não, mas estas pessoas vão gostar também de uma coisa completamente diferente ou vamos tentar cativar pessoas diferentes por... Nós tentamos obviamente ter uma oferta para segmentos completamente diferentes, que são aqueles que subscrevem a nossa plataforma. Portanto, existem pessoas que gostam de ação, outras gostam de aventura, outras gostam de comédia, e portanto nós temos produtos para oferecer em cada uma destas vertentes. No entanto, aquilo que nós fazemos é tentar, através da informação que temos dos nossos clientes, propor-lhes coisas ou que estejam na mesma linha, ou que pela temática, não quero dizer que uma pessoa que vê uma comédia a seguir queira ver outra comédia, pode é querer ver, por exemplo, uma série com o mesmo ator, ou uma série sobre que se passe no mesmo ambiente, portanto tentamos procurar servir o nosso target da melhor maneira possível, oferecendo conteúdos que sejam ou parecidos ou complementares, mas no sentido de que as pessoas possam experimentar, porque nós também sabemos, e isso acho que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, que se as pessoas entram e veem mais do que um conteúdo, a probabilidade de ficarem a seguir é maior. Portanto, tentamos sempre que as pessoas vejam o maior número de conteúdos possível, dentro da sua disponibilidade, inclusive é que quando entram para ver uma série, por exemplo, House of the Dragon, que é uma série que estreámos agora há pouco tempo, que acaba na próxima segunda-feira, a primeira temporada, que quando vêem essa série, que quando entram vão ver, por exemplo, séries que nunca tinham visto antes, não necessariamente um produto novo, mas alguma coisa que já está na plataforma e que lhes pode eventualmente interessar, e a partir daí cria-se essa fidelização à plataforma. Mas que é uma coisa diferente, é muito diferente do mundo da rádio, não é António? A rádio também fez um pouco esta viagem, falámos de televisão, a rádio é outro suporte de entretenimento, de que nos lembramos, talvez seja o mais antigo, se não entrarmos nos teatros e afins, e é uma coisa que permanece e que tem sabido evoluir e conquistar sempre mais pessoas. Neste processo de digitalização, a rádio que se faz hoje é muito diferente da rádio tradicional. Antes de mais, muito bom dia, muito obrigado pelo convite à CEPI e também na pessoa do Alexandre, é ótimo estar nestes fóruns a discutir estas questões, e sim porque a rádio que se faz no estúdio hoje é diferente, é bastante diferente daquela que se fazia há 15, 20 anos, claramente diferente. Tem sido, eu diria, uma evolução tranquila. Andamos um bocadinho ao mesmo, andamos todos na disputa do tempo, não é? E das pessoas. E das pessoas, queremos pessoas e queremos pessoas com o tempo. Há uma grande diferença para este tipo de plataformas, que é a predisposição para ver, a predisposição para ver uma série, um filme, uma comédia, o que seja, é naturalmente uma predisposição para eu vou ter tempo para fazer. Não é necessariamente, aliás, é o oposto do consumo da rádio. O consumo da rádio é aquele consumo que mantém-se igual àquilo que era há 20 anos, ou seja, é um consumo muito mais, muito menos relaxado. Agora escolhe um momento para ir ouvir rádio, não é? Vamos acompanhando o dia todo. Vamos acompanhando o dia todo. É no carro, é no trabalho, é em casa a fazer outras coisas. O que mudou bastante na forma como fazemos rádio hoje são os conteúdos que nós, são as coisas, são a forma como nós produzimos os conteúdos a pensar em diferentes plataformas. Hoje de manhã tivemos duas convidadas no programa da manhã da RFM e necessariamente que a passagem daquelas duas convidadas não se vai esgotar no programa da manhã, no 7-10, vai transitar. Agora a equipa da RFM está a editar vídeos que vão ser distribuídos pelas plataformas de redes sociais. Há com certeza alguma coisa daquele programa com aquelas convidadas que vai para o site da rádio e tudo isto, sim, é diferente da rádio que se fazia, eu diria, há 20 anos. E estou a marcar nos 20 anos porque a rádio, nestes 20 anos, desde o princípio do século, foi incorporando um conjunto de tecnologias que não eram naturais na rádio. Nós hoje entramos numa sala de produção de rádio e temos editores de vídeo, editores de conteúdos, de social media, ou seja, temos um conjunto de profissões que, dentro de uma sala como é a sala de produção da RFM, não existiam há 20 anos. E estou a marcar nos 20 anos porque entendo que a rádio, e acho que é uma coisa minimamente aceita, a rádio tem sido dos meios, eu odeio a expressão de meios tradicionais, dos meios que cá estão há mais tempo. Clássicos. Clássicos. Que cá estão há mais tempo. Tem tido uma transição mais tranquila, tem compreendido melhor estas linguagens mais recentes, também não estou a dizer linguagens novas, porque a maior parte delas já não são novas, linguagens mais recentes, e isto é incorporado na forma como produz conteúdos. Mas e existe uma maneira diferente de ouvir a rádio clássica, ou nos canais clássicos, e no canal digital, ou simplesmente tornou possível ouvir rádio em mais momentos, e portanto é uma presença mais diluída no tempo e ao longo do dia? Diversificou o contacto com a marca da rádio, com a marca, neste caso com a RFM, porque se nós andarmos os tais 20 anos para trás, o contacto era feito principalmente no FM, nós já tínhamos streaming na altura, mas era uma coisa muito pouco utilizada, portanto o contacto era feito principalmente... E sobretudo o que era no estrangeiro, não é? Principalmente... O que iam buscar ao estrangeiro. Sim, no caso da RFM já tínhamos emissão em streaming, em 2000, 2001 já o fazíamos, mas era principalmente a escuta do FM. A escuta hoje daquilo que nós produzimos é fragmentada em diferentes plataformas, mantém-se no FM, mas já não soube só rádio no FM, porque a escuta online tem vindo a crescer bastante nos últimos anos, e são métricas muito interessantes que nós acompanhamos diariamente, para além disso são os outros conteúdos todos que permitem ao ouvinte, utilizador, tomar contato com aquilo que nós fazemos, e nesse sentido a escuta mudou-se. Acontece hoje uma coisa estranhíssima para quem é da rádio há mais tempo, que é alguém dizer-se que está ao pé de nós e dizer-lhe eu conheço a sua cara, você é da rádio. E isso era uma coisa impensável, o João Chaves fez o Oceano Pacífico na RFM durante anos, tenho a certeza que muitos presentes aqui têm a voz do João Chaves do Oceano Pacífico, sem saber quem era a cara do João Chaves. Era a rádio assim. Hoje não é possível, hoje toda a gente sabe quem é a cara da Joana Cruz, do Pedro Fernandes, do Rodrigo Gomes, porque contactamos com eles diariamente, não só através da escuta de rádio, no carro, ou no computador, ou na aplicação que temos no telemóvel, mas também nas redes sociais, no site da rádio. Portanto, isso faz com que o contacto com a rádio seja completamente diferente. A escuta da rádio já não é só escuta e obriga-nos, obviamente, a pensar na produção de conteúdos de uma forma claramente diferente daquela que nós pensávamos há 15, 20 anos. Ricardo, o jogo online também tem esta vantagem que trouxe, aliás, o jogo online naturalmente com o digital, mas o jogo mudou muito com a vertente digital, com a vertente online e permitiu também chegar a uma camada muitíssimo superior de pessoas e desde 2019, todos sabemos porquê, não é? Veio a pandemia, as pessoas não tinham muito o que fazer, não tinham muito com o que se entrar a ter e, portanto, todas estas plataformas terão tido um boost e o jogo online também seguiu esse caminho. Os gastos dos portugueses em apostas triplicou desde 2019, é um volume absolutamente gigante. Pode-se dizer que a digitalização revolucionou o setor do jogo? Bom dia, Joana, e obrigado também pelo convite que tiveram o prazer de nos fazer. Bom, sim, a digitalização para nós é uma área, é um alicerce essencial para o desenvolvimento do nosso negócio e o nosso negócio tem-se desenvolvido muito ao longo destes últimos 20 anos, porque o jogo online em Portugal já existe há 20 anos. São os mesmos 20 anos de que falavam, António. Pois, porque a digitalização e o acesso livre à internet e à internet sem limites e sem... que há 20 anos as pessoas andavam preocupadas com os dados e com o consumo dos dados, quer dizer, hoje em dia já ninguém pensa nisso, quer dizer, as pessoas usam o que usam e o ponto final. E isso, de facto, trouxe... ajudou-nos a crescer, ajudou a evoluir o nosso negócio, ajudou-nos a evoluir o nosso produto, que tem vindo a evoluir à medida que a digitalização também vai evoluindo e que a tecnologia vai avançando. E sim, desde 2019 a pandemia... O que a pandemia fez por nós não foi tanto pôr as pessoas a jogar mais, foi pôr mais pessoas a jogar online, porque tudo o que era o negócio físico foi fechado, as pessoas foram quase que compelidas a experimentar o jogo online. E se calhar se tinham alguns receios ainda em relação a isso, desfizeram-no, João? Não, completamente, porque o jogo online é mais seguro do que o jogo offline, porque tem medidas de jogo responsável à disposição dos utilizadores que não estão disponíveis offline. É muitíssimo mais interativo, é um produto mais evoluído, é um produto muito mais deste século que vivemos do que ir à tabacaria e meter um boletim. E, portanto, isso de facto trouxe um crescimento grande ao nosso negócio, mas também é importante aqui se alientar que nesse envolvimento que as pessoas têm no nosso negócio, nós temos um negócio, especialmente na área do casino online, que é um negócio que tem 3% de margem e, portanto, 97% do dinheiro que anda lá é sempre o mesmo dinheiro. Portanto, as pessoas não estão a jogar muito, as pessoas estão a jogar o mesmo dinheiro. Isto é a jogar mais vezes. Exatamente. E, portanto, os números às vezes são mal interpretados e não espalham a realidade. Mas sim, portanto, nós... E como é que as apostas desportivas vieram trazer aqui uma nova luz? Porque os jogos tradicionais online já existiam, veio o casino online também, mas as apostas desportivas tiveram aqui um impacto grande. As apostas desportivas... Portugal gosta muito de esporte, não é? As apostas desportivas é um produto muito antigo em Portugal, porque o Totobola já existiu desde sempre. Nós estamos no Totobola do século XXI e, de facto, temos uma coexistência com o desporto muitíssimo grande, porque as apostas desportivas versam sobre a atividade desportiva. Temos uma simbiose interessante, porque ao mesmo tempo que trabalhamos e vivemos da atividade desportiva, no jogo online regulado em Portugal, uma parte considerável do imposto que pagamos vai para as federações e é encaminhado para as federações na qual as pessoas fazem apostas. um exemplo engraçado dessa realidade é que em Portugal vai-se construir um pavilhão de hockey no gelo. Hockey no gelo é uma coisa que não é muito praticada em Portugal. Mas aqui está quentinho, não é? Não, exato. Mas, como nos países nórdicos se joga e as pessoas gostam de apostar em hockey no gelo, a federação de hockey no gelo portuguesa tem dinheiro por via desse imposto que nós pagamos e, portanto, vai construir um pavilhão. A digitalização no jogo já está a trazer mudanças até à sociedade. Acho ótimo. Vamos ver se vamos ter portugueses a jogar hockey no gelo, porque seria interessante. Eu, aqui há uns anos, quando lava o meu filho ao rugby, havia lá uma grupeta de miúdos que jogavam futebol americano. Ótimo. Agora vamos passar a ter também hockey no gelo. E, portanto, isto está a trazer também uma alteração. Isto para dizer que esta nossa relação com o desporto é saudável, é bem-vinda, porque as federações agradecem. Nós agradecemos, precisamos deles para desenvolver a nossa atividade. Estamos bem. E haja mais jogo regulado, não é? Porque a verdadeira concorrência aqui vem do jogo que não é regulado. Pois, esse é um tema que para nós é muito importante. fazer o enforcement das entidades que se licenciam em Portugal, por várias razões. Por uma razão que se prende com o jogo responsável, com a segurança dos jogadores. A regulação portuguesa é muito exigente e intransigente na defesa dos consumidores. E disponibiliza aos utilizadores um sem número de ferramentas que estão disponíveis para fazer uma utilização responsável do nosso produto. No jogo não regulado, e nós temos 40% do volume de negócios que existe em Portugal, segundo os estudos que temos, é de jogo não regulado, nada disso se verifica. Aliás, recentemente vieram umas notícias na mídia de umas pessoas que, provavelmente sem saber, começaram a jogar numa determinada entidade e pronto, e depois não conseguiram fazer levantamentos, não conseguiram fazer nada, deixaram de responder, deixaram de fazer. Quer dizer, é preciso, de facto, de alguma maneira fazer um enforcement das entidades que estão licenciadas e bloquear o acesso a essas entidades que não têm licença e que, de facto, não cumprem com as regras que têm que cumprir. Depois acabam por dar má fama também ao... Um dos primeiros passos devia ser impedir o acesso aos meios de pagamento nacionais e portugueses, porque, infelizmente, algum desses operadores disponibilizam os mesmos meios de pagamento que nós, como MBWay, multibanco, que representam cerca de 90% dos nossos... Os métodos de pagamento digitais? O que, de alguma forma, legitimizam empresas que não são legítimas. E, portanto, de alguma forma era preciso atacar este problema e fazer com que esses meios de pagamento não estejam disponíveis em entidades que, no fundo, não são legais. Fazer alguma distinção. Patrícia, e na Pay TV como é que acontece esta concorrência? É mais difícil ou é mais fácil concorrer pelas mesmas pessoas? As pessoas estão mais disponíveis para ver mais coisas a todo o momento, mas, em simultâneo, têm menos tempo, porque estão muito mais absorvidas. Esta coisa de digitalização na nossa vida profissional permitiu-nos estar fora do escritório, mas estamos sempre ligados, não é? Portanto, como é que isto influencia a concorrência? Eu vou falar aqui do streaming e não tanto do Pay TV. Obviamente que a concorrência é feroz. Eu diria que nos últimos anos, praticamente todos os anos, surgiu uma nova plataforma ainda daqui a alguns dias será lançada uma nova plataforma, portanto, nossa concorrente e, portanto, a oferta é imensa, é enorme. No entanto, eu acho que, mais uma vez, volto a dizer aquilo que dizia antes, nós temos que nos bater por aquilo que são os conteúdos de qualidade e se tivermos conteúdos de qualidade e que sejam apetecíveis para quem tem esse momento para ver, então nós estamos no sítio certo. E, sinceramente, acho que estamos, ou pelo menos fazemos por isso todos os dias, porque temos, obviamente, atenção àquilo que a nossa concorrência faz, acompanhamos, obviamente, mas eu acho que a concorrência faz-se mais ao nível dos conteúdos e, diria também, ao nível da própria plataforma. Hoje em dia as pessoas querem coisas que sejam intuitivas, fáceis de utilizar, que não lhes dê muito trabalho até chegar lá e nós hoje temos com a HBO Max essa plataforma, uma plataforma com essas características e, portanto, obviamente estamos atentos à concorrência, tentamos também aprender com aquilo que os outros fazem, com alguns que estão cá há mais tempo do que nós, mas eu diria que a concorrência faz, sobretudo, como eu disse há pouco, ao nível dos conteúdos. É aí que nós temos que nos diferenciar, oferecer coisas que sejam realmente apelativas e que tenham uma proposta de valor para os subscritores ou para os potenciais subscritores que faça com que eles considerem subscrever a nossa plataforma e não uma plataforma da concorrência. Mas este lado tecnológico também conta muito, não é? Ou seja, o foco está no cliente, naquilo que as pessoas vão querer ver, naquilo que pode atrair as pessoas, mas o lado tecnológico é uma grande aposta nas plataformas, ou seja, não apenas esta coisa de construir um processo que seja muito intuitivo, que não faça as pessoas desistirem a meia, que é uma coisa que acontece muito, mas também na maneira de perceber a quem é que estamos a chegar através da leitura de dados, de inteligência artificial, das recomendações, por exemplo, uma plataforma que tenha estes aspectos tecnológicos a funcionar melhor vai ter vantagem considerável no fim do dia? Eu penso que sim. Acho que a disponibilização da data a que temos acesso é fundamental para tomarmos decisões e estarmos perto dos nossos potenciais consumidores e inclusive é dos nossos atuais subscritores, porque esses são aqueles que nós queremos fidelizar, como dizíamos na primeira questão que me colocou, essa informação é fundamental. E o que nós tentamos fazer é utilizar essa informação da melhor maneira para poder contactar com cada um destes subscritores em toda a journey do consumidor e desse ponto de vista acho que é importante que dentro de uma plataforma exista uma grande coerência entre todos os departamentos, falamos de redes sociais, CRM, relações públicas, marketing, portanto tudo isto que nós tratamos na HBO Max de forma independente, mas todas a contribuírem para o mesmo objetivo, estarmos lá no momento certo, a tocar cada consumidor no momento em que ele está a pensar sair, por exemplo, ou ele está a pensar entrar, ou o que é que ele quer ver a seguir, portanto toda a informação é importante, é relevante e nós utilizámos-la obviamente para tentarmos estar perto desse consumidor e podermos fazer essa proposta de valor que nos diferencie. Acho que a parte tecnológica e o desenvolvimento digital também é importante e eu falo por experiência própria porque nós viemos de uma plataforma que não era tão desenvolvida tecnologicamente como é a HBO Max neste momento e obviamente vimos as vantagens que isso nos pode trazer porque obviamente nos aproximamos mais de alguns concorrentes que já estavam no mercado há mais tempo e portanto e temos uma plataforma intuitiva onde as pessoas navegam facilmente, onde podem encontrar aquilo que querem, podem, em alguns casos, ver trailers, fazer muitas coisas que não lhes eram permitidas na plataforma anterior. Portanto, esse desenvolvimento digital também foi muito importante para nós estarmos onde estamos hoje e acho que isto é um pouco transversal a todas as plataformas. As plataformas são por si nativas digitais, nasceram no digital tão acessíveis como dizia há pouco nas app stores, no telemóvel, no computador, na televisão. Estão connosco a todo momento, no fundo é isso. Em qualquer momento. Portanto, hoje em dia o consumo também penso que se faz de uma forma um pouco diferente e agora fazendo aqui uma comparação com o Pay TV, o Pay TV é mais ligado a um visionamento que é feito normalmente em casa, as plataformas de streaming permitem que as pessoas vejam os conteúdos onde quiserem. As pessoas vão num transporte público, podem ver, vão no avião, podem fazer download e ver a sua série preferida. Portanto, há uma acessibilidade dos conteúdos que veio muito por via desta digitalização que é inerente às plataformas de streaming que eu acho que fez com que as mesmas estejam presentes junto de todos os consumidores e potenciais consumidores e que seja relativamente fácil decidir, vou agora ver um filme porque, por exemplo, vou viajar e vou fazer download do meu filme, de um filme que ainda não tive tempo para ver, mas no avião normalmente tenho um pouco mais de tempo, portanto, vou fazer download ou ver o último episódio de uma série que não tive a oportunidade de ver e, portanto, a digitalização contribuiu também para esse momento, para essa decisão de consumo que hoje pode ser feita em qualquer lugar. No fundo, acrescentou aqui um lado ao lazer que nós podemos escolher e decidir quando é que quando é que desfrutamos. António, esta... A Patrícia estava aqui a falar em tocar as pessoas. Esta digitalização da rádio também permitiu tocar mais as pessoas naquilo, por exemplo, que dizia há pouco de repente não é só a voz e a voz já era uma companhia grande para muita gente, mas de repente há uma imagem associada à voz e há quase um sentimento eu conheço esta pessoa, esta pessoa é da minha família, no fundo acontece muito isto, às vezes, e as pessoas até através das redes sociais existe essa maior aproximação e, de certa forma, vai além da digitalização, é mesmo criar uma relação quase familiar com a rádio. Potenciou essa relação, não é? A rádio sempre teve, e há bocado falei do João Chaves, mas nós temos na rádio inúmeros casos de pessoas que sentimos a dado momento que eram quase da nossa família. Na história da RFM temos lá mais atrás o Pedro de Jala Acordar Portugal, que é com certeza um nome bastante recordado e que as pessoas sentiam como par da família, mas, como está a dizer, toda esta disponibilidade tecnológica que tem a ver com algo que está sob assento ao discurso da Patrícia, que é a disponibilidade ou a availability. Nós temos que estar onde estão as pessoas e esta disponibilidade, esta tecnologia permite, a tecnologia permite-nos estar mais disponíveis. Consequentemente, o facto de se conhecer a cara da Joana Cruz ou do Pedro Fernandes ou de qualquer um dos outros, estou a falar destes dois, mas podia falar de qualquer um dos outros, torna-os próximos e próximos de uma forma diferente. Acontecia há bocado quando falei do João Chaves, acontecia aquela coisa que eu acho muito interessante de não se saber quem era a cara do João Chaves, quem era o João Chaves que fazia o Oceano Pacífico, mas nós, todos nós, construíamos uma imagem do locutor de rádio. E era comum dizer aquela expressão de pensava que era mais alto, pensava que era mais não sei o quê, por aí fora. Normalmente, a imagem que as pessoas construíram é sempre muito melhor do que a imagem real da pessoa. Já para alinhar as expectativas, convém dizer isso. Hoje isso não acontece, não é? E hoje, na mesma, há uma ligação emocional e por isso nós assinamos a RFE muitas vezes com mais do que tocar músicas toca pessoas, justamente por isso, porque o facto de as pessoas aparecerem destrói esse lado mais... Mais mágico, se calhar, mais imaginativo. Mais imaginativo, não é? De fazer daquela voz que se gosta tanto uma espécie de super-homem ou super-mulher, mas como a compensação torna, aumenta a proximidade e potencia aquela sensação que... Eu estou a falar e estou-me a lembrar do lançamento do livro da Joana Cruz que aconteceu na semana passada, tivemos lá alguns ouvintes e a forma como eles falavam connosco era muito interessante porque parecia que nos conheciam mesmo e não havia aquela coisa de quem é a pessoa. Eles dirigiam-se à pessoa e começavam a falar com ela como se a conhecessem. E, de facto, isto é uma coisa nova, que é uma consequência da tecnologia que nós hoje temos ao nosso dispor. E como é que estas novas maneiras de fazer rádio e esta nova tecnologia e as novas plataformas de streaming também na música influenciam a forma de fazer música que é o grosso daquilo que se passa na rádio além da parte da comunicação e como é que influenciam a forma de fazer música aos direitos de autor a maneira como os artistas põem as suas criações no mundo há aqui uma concorrência extra neste caso. Há uma partição há uma divisão obviamente que os serviços de streaming Spotify Apple Music por aí fora têm um papel importante na escuta de música mas eles tiveram um papel muito mais importante no fim do formato físico como CD nesse sentido um Spotify rouba mais espaço a uma escuta permite ouvir muito mais música nós hoje ouvimos muito mais música em muito mais sítios pensamos na nova música de Justin Bieber temos uma aplicação vamos à aplicação seja ela qual for e a música está lá e podemos ouvir música também nos transportes públicos no avião por aí fora portanto ouvimos muito mais música de uma forma que não era possível com os CDs os CDs ou os cassetes lá mais para trás os CDs ou depois os leitores do MP3 não eram tão práticos e os leitores relacionados com os direitos em geral não apenas os de autor o serviço de streaming vieram fazer uma coisa notável que foi acabar em grande medida com a pirataria ou já ninguém vai fazer um download de um ficheiro de uma música porque não precisa e portanto nesse sentido resolveu esse problema relativamente à outra parte da pergunta relativamente à forma de produção de música a produção de música pop aquela que toca na rádio ela continua a ser aquela 3 minutos 3 minutos e meio é o ideal a fórmula existe e não salta a fórmula existe e existe já desde antes da K7 que já existe essa fórmula dos 3 minutos e meio de fazer música hoje eventualmente com um processo de produção muito mais divertido muito mais colaborativo muito mais feitos à distância com um em Portugal outro em São Francisco ou em Lisboa outro em São Francisco outro no Rio e conseguem fazer uma música graças à tecnologia mas o produto final acaba por ter enfim adaptado aos tempos obviamente mas acaba por ter aquele formato dos textos não se reinventa a roda não vale a pena reinventa-se de alguma forma reinventa-se de alguma forma a estrutura da música se formos discutir a estrutura da música mas não deixa de ser redonda Ricardo e a tecnologia nas plataformas de jogo também conta muito uma boa plataforma vai fazer a diferença em um cliente ficar ou ir tentar jogar noutra plataforma qualquer? É a diferença entre ser bem ou mal sucedido e não tenho dúvidas disto que estou a dizer porque não é tanto pela apreciação que os clientes fazem da qualidade da tecnologia mas é pela capacidade e pelo apor que essa tecnologia pode trazer ao produto E é aquilo que a Patrícia dizia de ser fácil e sensitivo Que depois reflete na forma como os clientes interagem com o produto e usufruem do mesmo Nós, por exemplo no nosso caso que somos uma empresa relativamente recente fizemos agora celebrámos recentemente os 10 anos os últimos 3 4, 5 anos passámos a desenvolver a nossa própria tecnologia portanto nós passámos de uma empresa que tinha fornecedores de tecnologia para naquilo que são os nossos produtos core CRM o produto de apostas desportivas termos plataformas tecnológicas nossas desenvolvidas por nós e isso permite-nos definir o nosso próximo destino sem estar à espera que os nossos fornecedores de tecnologia avancem para que nós possamos avançar Claro, e isso faz toda a diferença isso é diferente é aquilo que faz isso foi para lhe mostrar a importância da tecnologia para nós porque se nós não controlamos a tecnologia não conseguimos controlar o futuro nem conseguimos controlar o caminho para onde vamos evoluir nós no nosso caso temos um temos uma área dentro da nossa empresa que é um um hub de desenvolvimento futuro é uma equipa de pessoas que só estão a olhar para o futuro e a prever o que é que o futuro vai ser e a tentar desenvolver e fazer o nosso negócio evoluir para aquilo que vão ser as necessidades dos nossos clientes gostamos mesmo de fechar mas é exatamente por aí que eu acho que faz sentido toda esta conversa é o futuro que já está a acontecer hoje e que está cada vez mais perto de nós e que nos permite chegar a todos cada vez mais longe e a nós termos uma forma de entretenimento completamente diferente e à medida muito obrigada a todos pelos vossos contributos muito obrigada a nós aqui no Portugal Digital continuamos com o programa